O que é o Jogos Olímpicos? Nós temos duas grandes expectativas, uma com relação às obras que estão em andamento, tanto na Barra como também lá no Complexo de Deodoro, e algumas dessas obras inclusive já com eventos testes marcados a partir de julho, e a outra expectativa é com os atletas. Nós temos aí acompanhado toda a evolução do programa Brasil Medalhas, objetivando também através da Bolsa Pódio alguns atletas de alta performance, que a gente acredita a eles aí, a grande oportunidade do Brasil estar no ranking das medalhas no próximo ano. Pois é, com relação às obras olímpicas que o senhor colocou, como é que está o andamento, enfim, em que pé que estão os palcos das competições? Todas elas estão dentro do cronograma que foi fixado, nós tivemos atualização da nossa matriz de responsabilidade e muitas das obras estão com nível de maturidade já bem consideráveis. O que nos leva a acreditar que teremos não só a tempo essas obras efetivadas, mas também nós teremos os eventos testes funcionando, acontecendo já a partir do segundo semestre. E o que o senhor acha, qual a avaliação que o senhor pode fazer, do que o Brasil vai apresentar para o mundo em termos de estrutura, de competições e toda a infraestrutura que envolve a realização dos Jogos? Houve um cuidado, né? Nós estamos aí desde 2007 com a realização dos Jogos Pan-Americanos e a evolução é algo impressionante. A última visita do Comitê Olímpico Internacional demonstrou que o Brasil tem hoje um nível de maturidade que se iguala, né, tanto aos Jogos de Londres como também de Pequim e com avanços até. A gente basta lembrar que em muitos desses países, nesse mesmo período, não se tinha evolução tão grande em algumas obras como estão acontecendo. Penso que esse trabalho de integração entre o governo federal, através de uma equipe interministerial, que atua diuturnamente através de reuniões com a representante do governo estadual do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro e acompanhados aí através da nossa autoridade pública olímpica. Qual o legado que o senhor avalia que os Jogos vão deixar para o país, para a cidade, tanto do ponto de vista material, econômico, imaterial, né, do ponto de vista esportivo? O que representa realizar um evento desse porte? Bom, começar pelo Rio de Janeiro, que terá um grande legado urbano aí com obras de infraestrutura maravilhosas. O Rio será, portanto, já é uma cidade maravilhosa e será muito mais ainda a partir dessas obras estruturantes, né, a Transolímpica, a Transcarioca, a Transoeste, a linha 4 do metô ligando a Barra até Copacabana. Nós teremos a área do Porto Maravilha, que será algo que vai ficar realmente, vai revitalizar toda aquela área portuária. E o Brasil inteiro ganha uma rede nacional de treinamentos. Esse é o legado material, aonde teremos, a partir do nosso centro, o Olimpo de Treinamento no Rio de Janeiro, todo um sistema nacional que vai trabalhar com os estados e os municípios para que a gente torne perene na prática esportiva e a gente democratize isso. Mas o grande legado é o imaterial, é despertar na sociedade, principalmente nos nossos jovens, a vontade de praticar esporte. E o sistema nacional, que será um marco que o Congresso Nacional vai aprovar, vai definir responsabilidades claras da União, dos estados e dos municípios para uma política nacional da prática esportiva. E a iniciativa privada vai ser importante através das confederações, federações, clubes e ligas. E, mais ainda, com o apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, que será, digamos assim, ela dará tranquilidade para esse exente de que haverá uma fonte sustentável para que esses programas continuem. Inclusive, algumas dessas estruturas já estão disponíveis, já estão sendo usadas. Inclusive, aqui em Brasília, a gente tem os saltos ornamentais. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do que já está disponível em termos de estrutura, de equipamentos, de que forma o Brasil tem preparado os seus atletas para a competição. Nós temos aí no Brasil algo em torno de 15 universidades federais que foram contempladas com pistas de atletismo. Muitas delas já estão sendo utilizadas pelos atletas. Em São Bernardo, a gente tem o nosso centro de atletismo também, que tem funcionado muito para os atletas que vão competir, tanto na modalidade olímpica como também para a olímpica. Nós temos, para ser entregue em Fortaleza, um centro de formação olímpica também impressionante, com uma estrutura do que há de mais moderno. Nós temos em São Paulo, já em fase também, terminando as obras, o centro de formação para a olímpica. Temos o centro de tiro no Rio de Janeiro. Há estruturas espalhadas em todo o país, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. O centro pan-americano de judô, que já está funcionando e os atletas estão treinando. Esse é um grande legado que os Jogos Olímpicos estão deixando e vão deixar no Brasil, porque a gente vai ter, de norte a sul, de leste a oeste, essas estruturas modernas, que não só vão despertar, como eu disse, a vontade nos brasileiros de praticar esporte, mas elas vão oferecer o que há de mais moderno na preparação de futuros atletas do alto rendimento. Com relação aos Jogos Paralímpicos, como é que está a preparação e a expectativa para essas competições também? Muito boa. Eu acho que a demonstração do governo, quando a ideia de adquirir esse centro de formação em São Paulo, São Paulo é onde nós temos mais atletas paralímpicos que são medalhistas e que, inclusive, a expectativa nossa com eles é até maior do que com os atletas olímpicos. Eu penso que essa obra vai ser um marco, porque, a partir de São Paulo, a gente, em parceria com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a gente vai desenvolver uma política de acessibilidade também nessas arenas esportivas para que o cidadão brasileiro, que tem qualquer tipo de deficiência, ele tenha também condições de praticar esporte de igual para igual. Em termos de resultados, qual é a expectativa que vocês têm? Tanto do ponto de vista da participação, espera-se um número recorde de participantes brasileiros nos Jogos e, com relação aos resultados, vocês traçaram algumas metas também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, estar entre os dez primeiros colocados. Entre os dez, nos Olímpicos, e entre os cinco, no Paralímpico. Mas existe hoje também uma expectativa de que o Brasil vai ganhar muito com o turismo. Por isso que o trabalho integrado de ministérios, através do Ministério do Turismo, que está utilizando a Embratu hoje, a nossa empresa brasileira de turismo, promovendo os Jogos e anunciando em vários países, com várias feiras. Isso vai incrementar o nosso turismo. Existe uma expectativa aí também de desenvolvimento na geração de empregos e renda. E o esporte, a partir dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, vai desenvolver toda uma cadeia produtiva, porque existem várias empresas hoje que se beneficiam diretamente da atividade esportiva. Ou seja, o país vai ganhar com os medalhistas, porque isso vai elevar o nosso esporte de alto rendimento a uma condição de estar entre as grandes potências mundiais. Vai incrementar o turismo, porque envolve mais de 200, são 205 países que estarão aqui presentes, 205 delegações que irão visitar o nosso Brasil. Vai também incrementar a questão cultural, o intercâmbio cultural, é sempre um ganho para todos os países que cediam esses Jogos. Enfim, o Brasil entrou definitivamente no ciclo dos mega eventos mundiais. Perfeito. Bom, só já finalizando, a experiência de sucesso com a Copa do Mundo, de que forma trouxe conhecimentos, know-how, para fazer um evento até maior, talvez? Enfim, de que forma contribui? São eventos diferentes, mas acho que o ponto comum entre eles é que fez com que o Brasil não só entrasse nessa agenda mundial, mas o Brasil promoveu mudanças importantes na área de infraestrutura urbana. A Copa do Mundo levou principalmente para as cidades séries uma outra realidade, com infraestrutura portuária, aeroportuária, rodoviária. Nós tivemos a política de mobilidade, foi impressionante, com os grandes corredores sendo alargados, o sistema de BRTs, hoje, tornou muitas dessas cidades, cidades com um trânsito melhor, com a condição de vida melhor. Os Jogos Olímpicos também vão produzir isso, não só no Rio de Janeiro, mas nós teremos as cidades que vão sediar os jogos de futebol, cidades que vão receber as delegações e, para isso, estão trabalhando governadores e prefeitos também em infraestrutura. Ou seja, o país cresce, o país avança e mostra que o esporte, além de uma atividade de alto rendimento e de desenvolvimento econômico, é também um grande indutor do desenvolvimento social. Uma última pergunta, eu queria que o senhor detalhasse um pouco a atuação do Ministério do Esporte na organização do evento, de que forma o Ministério atua e também na preparação, no incentivo à preparação dos atletas, por exemplo, de que forma, como é a atuação do Ministério relacionado com as Olimpíadas? Além do protagonismo, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país, com a rede nacional de treinamentos, o Ministério do Esporte tem uma política muito focada na qualificação e preparação dos atletas. Hoje, são mais de 7 mil atletas que recebem auxílio do Bolsa Atleta e nós temos vários atletas com o Bolsa Pódio, aqueles atletas de alta performance que são subsidiados ali, nós temos toda uma equipe multidisciplinar, que é paga através do Ministério, para dar a esses atletas todas as condições que eles precisam para desenvolver essa alta performance. Isso foi uma preocupação nossa e o Ministério, através do Plano Brasil Medalhas, estabeleceu, portanto, condições claras que são, normalmente, o grande dificultador dos atletas. Muitos deles tinham que sair daqui do Brasil, treinar em outros países. Hoje, essa estrutura que foi proporcionada por uma política muito séria do Ministério do Esporte, dirimiu muito isso e muitos deles estão confiantes. Eu acredito que o Brasil certamente vai estar entre os 10 aí no Pódio Olímpico, entre os 5 no Paro Olímpico, e a gente vai dar muitas alegrias ao povo brasileiro. 500 dias para o Brasil fazer bonito aí, né? 500 dias para a gente e para a história como o país que realizou o mais espetacular e excelentes Jogos Olímpicos e Paro Olímpicos. Jogos Olímpicos e Par Ihre